Hoje é dia de dar as boas-vindas aqui no Feminíssima E eu estou com a Lene A Lene que é do Libero Gente, a gente aprendeu muito a liberar, não é? Hoje em dia, não é, Lene? A gente sabe que o que não faz mais sentido Pra mim, pode fazer pra outra pessoa E isso em relação à decoração, à vestuário, enfim Eu tenho filhos de casa Primeiro, obrigada, Carme, pelo convite É um super prazer de você ver aqui A Lene é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos Eu acho que isso é importante a gente dizer Desde a época do colégio, do bom conselho De sainhas, de sainhas E eu acho que isso é super importante a gente dizer Porque vocês confiam muito naquilo que a gente avaliza aqui no programa E a Lene é uma pessoa conhecida nossa Que está fazendo esse trabalho incrível Não há muito tempo, não é, Lene? Desde a pandemia? Desde a pandemia Desde a pandemia, não é? E o que é o liberou? Para as pessoas entenderem Liberou é uma coisa maravilhosa Nós trabalhamos com uns espólios Ou acervos de casas Se a pessoa foi morar fora Se a pessoa foi para uma geriatria Ou se resolveu ir para um apartamento menor Ou se quer se desfazer dos seus itens anteriores Para comprar coisas novas Nós entramos dentro das residências E fazemos todo um apanhado A gente procura ser o mais justo possível com todos os itens que tem na casa Então a gente faz uma precificação Faz um acordo com a família, um contrato Tudo bem estruturado E a partir dali A gente começa a fazer a venda desses itens A gente não se preocupa com nada Com nada Não é? Não, isso aí, gente O que é bacana É que vai desde o balde A vassoura Não é? Até aquela peça Aquele imóvel mais caro Sim Isso é muito bom Quando um casal se separa Também E ao invés de dividir as coisas Tu quer começar uma vida nova Com coisas novas, não é? Tu pegar a casa inteira E ninguém briga Vendeu O que sobrou Daí tu vai dar Não é? E divide E começa a vida nova, não é? E nós vendemos todos os itens Desde panela Balde Móveis Cristaleira Louça Split Tapete Aquele que está errada Do dia de dia Assim Uma colherinha da Varig O teu Faqueiro maravilhoso de prata Claro Todos os itens da presidência Os tapetes também E daí vocês fazem um open house É isso? Marcam o dia Marcamos o dia Que a gente vai avisar sempre aqui Sim Ou no nosso Instagram Quando tiver Porque a gente pode fazer Excelentes aquisições Maravilhoso Nesses open house Sim Não é? E a gente A nossa equipe é formada Desde as meninas que trabalham Sim Com a gente precificando E ajudando na venda Como também na portaria A gente põe uma Pessoal na portaria Isso é muito bom Também é que a gente Não faz as vendas Desses acervos Nas residências Com as pessoas morando Por segurança Sim, claro Porque os nossos convites Eles vão Passando de um em um Sim Para a Carmen O convite Ela vai mandar para a amiga E a amiga vai mandar Para a terceira pessoa Então a gente Perde um pouco do controle Das pessoas que estão Do nosso convívio Claro Claro que tem toda Uma portaria Que vai fazer a segurança Por isso a gente Não vende com as pessoas Morando dentro da casa Ou dentro do escritório Enfim, o que for Não, isso é uma excelente oportunidade Para quem quer vender As suas coisas E para quem quer comprar Também, não é? Porque nesses garimpos A gente encontra Coisas maravilhosas Eu falo isso Porque eu amo garimpo Nossa Para mim, assim Falou em garimpo Estou lá E eu tenho muito garimpo Na minha casa E eu acho, assim Que tu pega peças únicas Muitas vezes Que tu nem vê mais No mercado Sim, isso é fantástico E pagando Mais ou menos 30, 40% De uma peça Nova E vocês atendem Só a Porto Alegre Ou Porto Alegre Interior Também Fora do estado Também É, gente É uma pena Que a gente Não tem tanto tempo Aqui no programa Hoje Para falar tudo Mas a gente vai ter Vários programas Para falar tudo Não é, Helene? Mas, assim Se você vai se mudar Se você vai Para outra cidade Se você vai sair De um apartamento grande A família diminuiu Ou o Ninho Ficou vazio Quer ir para um lugar menor Se você está se separando Se você perdeu alguém E precisa se desfazer Dos objetos Das roupas Enfim De tudo Que tem dentro De uma casa Fala com a Lene Que ela e a equipe dela Vão Você não precisa Se preocupar Com nada Além de fazer Um dinheiro Não é? E além da casa inteira A gente pode Estapelar com A ser dos pequenos Porque as pessoas Não tem interesse Em vender toda a casa São determinadas coisas Só determinadas coisas Nós podemos comprar Esses lotes E para uma futura venda Em uma outra casa Claro Sim Com certeza E a gente vai avisando Para vocês Quando tiver Open house A gente vai avisando A gente vai avisando